Mano, a chave tá envelopada de fibra de carbono, mano, o resultado ficou monstro, pancada de verdade Mano, vou mostrar pra vocês a chave do meu polo do Need for Speed Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Dessa vez a gente tá começando mais um vídeo pesado na área Dessa vez estamos aqui no Vanageira Vanageira tá aqui ó, pra quem acha que a gente vendeu, a gente não vendeu, o Vanageira tá aqui mano Eu vou trazer uma novidade aqui pro painel, papel contact lá que eu coloquei madeirado eu vou tirar Rapaziada, eu tô pensando em colocar o papel, mano, de fibra de carbono nesse aqui ó Mas eu não sei rapaziada, se vai ficar bom ou se eu pinto de preto fosco, né, do jeito que tava O que vocês acham, velho? Deixa nos comentários aí que eu vou ver os comentários e vou tá trazendo o vídeo Mas rapaziada, dessa vez o assunto não é esse Dessa vez aí a gente vai tá fazendo uma modificação na chave do polo Pra quem não sabe, velho, a minha chave do polo é essa daqui, velho, a chave canivete Eu acho que vocês já devem ter visto de muitos carros aí, os carros mais novos que tá lançando ainda A Vox tá vindo com essa chave aqui ó, top demais E mano, o que a gente vai fazer? A gente vai tá envelopando aí a chave Vamos fazer de fibra de carbono Vamos envelopar com esse papel aqui, mano, ó Esse daqui é de envelopamento fibra de carbono, vai ficar top demais Eu acho que... Eu acho que vai ser a primeira vez assim que eu tô fazendo um vídeo assim, mano Eu acho que vai ser o primeiro vídeo na internet também Com a chave envelopada, velho, de fibra de carbono Eu acho que eu nunca vi Então eu vou tá fazendo aí, vamos ver como vai ficar o resultado, rapaziada Então acompanha, mano, deixa seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha E é isso aí, tamo rumo a 10 mil inscritos Tamo quase batendo, rapaziada, ajuda, mano Deixa muito like nesse vídeo Vamos bater uma meta de 250 likes nesse vídeo, velho Merecido, porque, velho, vai dar trabalho, hein Tamo com a chave aqui, mano E a gente vai tá envelopando aqui com papel de fibra de carbono O papelzinho é esse aqui, ó Papelzinho top, eu acho que vai ficar monstro a chave, né Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Baby, I want you, I want you, I want you, I want you Baby, I want you I'm gonna think about 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 you Tchau. Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.